Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o ilustrador Hélder Oliveira. Ter um estilo próprio, uma voz própria, eu acho que é muito uma coisa da nossa época. A gente eleva muito, a sociedade que a gente tá agora eleva muito a questão do eu, né? Tipo, ah, eu faço assim, eu vivo assim, eu sentar e pensar nesse projeto e como eu vou desenvolver aquilo já é pra mim uma espécie de trabalho pra mim, sabe? E isso me mantém funcionando assim. E como é que eu vou deitar todo dia na cama sabendo que eu poderia estar fazendo aquilo e não tô, sabe? E aí, Hélder? Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem, e contigo, cara? Tudo ótimo. Agradeço muito por você ter aceitado esse convite, viu? Ah, eu que fico feliz. É o meu primeiro podcast, pelo menos é a primeira vez que eu tô gravando com alguém e eu sei que vai ser publicado. Ah, legal, cara. Fico feliz de você ter topado e... Espero não falar muita besteira. Imagina, imagina. Queria começar então te perguntando como foi que você virou freela. É bom, eu sou formado em fisioterapia. Eu tenho um bacharel em fisioterapia, me formei em 2017. Então eu não venho da área das áreas criativas, né? Design, publicidade, nem nada. E a transição pra área do freelancer foi meio que natural, assim. Eu, antes de finalizar a faculdade, já trabalhava com comissões pequenas, porque eu sempre desenhei. E aí, quando teve esse boom das redes sociais, eu fui meio que publicando, etc, etc, divulgando o meu trabalho e os trabalhos começaram a aparecer. E já no final, no meu último ano da faculdade, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais sérias. Tipo, eu comecei a receber uns trabalhos maiores, trabalhos de ilustrações de produto, ilustração pra site, etc. E aí eu tava recebendo uns trabalhos legais e achei que seria interessante pegar mais trabalhos assim. Como eu sou de uma área que é da área da saúde, o que eu queria fazer na área da saúde, na verdade, eu teria que me dedicar 100% a essa área. Por exemplo, eu queria trabalhar em um hospital. E pra eu trabalhar em um hospital, eu precisaria fazer residência e ficar o dia inteiro dentro de um hospital. E naquele momento, eu não queria isso. Eu queria explorar, eu tenho muito projeto pessoal e trabalhar no hospital por muito tempo não ia me deixar tempo pra fazer minhas coisas. E aí eu meio que decidi seguir como freelancer e deixar a minha carreira como fisioterapeuta, assim, em espera, assim. Pelo menos por enquanto. E aí eu continuei trabalhando como freelancer. Isso foi em 2017. Aí eu tô aqui até agora. Cara, é muito legal essa mudança de área, assim. Você não chegou a exercer, então, né, a fisioterapia, mas você falou até agora. Então, você pensa em tentar equilibrar as duas coisas? Então, eu exerci dentro da universidade. Eu não cheguei a exercer como profissional fisioterapia. Eu gosto muito, como eu falei, a área que eu mais gosto é dentro de hospital. Só que essa área lida com risco de vida muito sério. Então, eu sinto que pra trabalhar como fisioterapeuta dentro de hospital, que é a área que eu gosto, eu precisaria me dedicar muito e ter a cabeça focada naquilo. Então, eu achei prudente não me dividir nas duas áreas agora. Eu ainda pretendo trabalhar com isso. Eu não sei quando, não sei os caminhos que a vida vai me levar, digamos assim, mas eu ainda acho muito interessante e eu gosto muito de estudar e etc. Mas agora não é o que eu quero. Como eu disse, tem muito projeto pessoal, assim, de ilustração e eu sinto que se eu for pra fisio agora e deixar isso de lado, eu vou meio que esquecer, sabe? Eu vou deixar passar. Porque, assim, desenho e ilustração é como se fosse uma academia. Você tem que continuar fazendo, senão você para ou perde o que você conseguiu, né? E meu diploma tá aí. No momento que eu quiser fazer uma pós-graduação nessa área, eu posso pegar o diploma e ir lá, me matricular e fazer. Então, tô tranquilo. E aí, você comentou que você começou a ganhar algum dinheiro com isso e pensar mais profissionalmente na ilustração com o uso de redes sociais. Mas, desde o começo, você já tinha o estilo definido e era parecido com o que você tem hoje? Ah, não, não. Isso foi até uma grande questão pra mim, porque, na verdade, estilo sempre é um problema, né? Um problema não. Sempre é uma questão pra muita gente. E, assim, talvez a gente, pensando com cuidado das palavras que eu vou usar agora, mas talvez a gente leve muito a sério o estilo. Eu conheço artistas muito incríveis que são completamente versáteis, assim. Você vai ver dois desenhos dessa pessoa e você fala, nossa, são dois artistas diferentes que fizeram isso aqui. Mas é a mesma pessoa que fez, só que ela é dois grandes artistas em dois estilos diferentes. Então, ela não é fechada, assim. Ela é muito versátil. É claro que essa pessoa tem conhecimento muito bom dos fundamentos do desenho e tudo. Então, é por isso que ela consegue ser tão boa em diferentes estilos. Mas, assim, ter um estilo próprio, uma voz própria, eu acho que é muito uma coisa da nossa época. A gente eleva muito... A sociedade que a gente tá agora eleva muito a questão do eu, né? Tipo, ah, eu faço assim, eu vivo assim, eu faço isso pra viver, eu me comunico dessa forma. Tipo, ah, o Instagram é um grande canal onde você se eleva, assim, sabe? E todo mundo é assim, na verdade. A gente vive uma época assim, de valorização do eu. Então, ter um estilo acaba sendo muito importante, assim. Mas eu acredito que talvez não seja tão importante, sabe? E se você não quiser ter um estilo, também é legal. Se você quiser ser bastante versátil e variar bastante, também é legal, porque você tá sempre experimentando. Então, isso foi uma questão pra mim, conseguir um estilo no início. E, assim, existem diversas formas de conseguir um estilo e eu não vou dar receita nenhuma. Mas o que funcionou pra mim foi definir as coisas que eu gostava muito e as coisas que eu não gostava. E as coisas que eu gostava muito eu peguei e elevei todas elas. Por exemplo, uma das coisas que me ajudaram a conseguir meu estilo foi definir as cores que eu gosto, por exemplo. O meu estilo inicial, ele tinha umas cores muito vermelhas, amareladas, assim. E isso nada mais foi do que o resultado de uma paleta de cores que eu tirei de uma foto que eu gostava muito. Então, a primeira coisa que me ajudou a definir esse estilo e foi um amigo meu, que nem é da área das áreas criativas, que me ajudou a fazer. Ele falou, olha, pega as cores que você gosta e começa a usar só elas. E aí eu fiz isso e deu muito certo. Outra coisa que eu gostava muito era de artistas que não usavam linha. E aí eu comecei a praticar isso, praticar isso, praticar isso, até que uma hora funcionou. Eu cheguei num resultado que eu gostei e eu tinha uma paleta que eu gostava. E a partir disso começou a surgir um monte de problemas menores, assim. Problemas que eu falo são, por exemplo, como é que eu vou resolver mecha de cabelo se eu não quero usar linhas? E aí eu pensei, ah, eu tenho essas cores aqui e é uma paleta fechada e eu posso variar essas cores do cabelo usando essa paleta. Então eu vou pegar esse azul, que não tem nada a ver com o cabelo que eu tô pintando, mas eu vou usar um tom desse azul aqui. E aí funcionou. E aí eu cheguei nas mechas que são de cores variadas. Enfim, o estilo, a partir do momento que eu tomei algumas decisões, o estilo foi meio que se seguindo, sabe? Então muitas das coisas que eu tenho agora, que definem o que eu faço e que são meio que regras, assim, que eu uso e às vezes eu gosto de quebrar também, são resultados de problemas que eu fui encontrando e eu fui encontrando as minhas soluções próprias pra eles, sabe? Outra coisa que conversa bastante comigo são desenhos que não têm cantos pontiagudos. Eu não gosto muito de ver desenhos que têm cantos pontiagudos, então eu acabo não reproduzindo isso no meu desenho. Então dificilmente vão ter cantos pontiagudos. Quando tem, eu tento, fica meio boleado a ponta do desenho. Eu também uso muito forma de gota, enfim. São várias coisas que eu fui definindo à medida do tempo e que meio que fechou o estilo, assim, sabe? Mas isso não são regras pra mim. Às vezes eu gosto de quebrar também. E eu acho que isso é legal, sabe? Você ter um universo de escolhas visuais e aí você fala, ah, agora eu não quero fazer isso. E aí você não faz, então tudo bem. Outro ponto em estilo também, pra mim, é muito o que você fala, sabe? O que você desenha. Tipo, tenho amigos que têm uma espécie de biblioteca visual, assim. Tipo, eles desenham muito alguns elementos. Desenham muitas flores, desenham muito carros, desenham muito, sei lá, a vida dos jovens, por exemplo. Então isso também define o estilo. O que você faz e como você faz define o estilo. Que, assim, é o fruto da sociedade que a gente tá vivendo, né? Como eu já falei. Sim, sim. Acho que faz sentido. Fiz essa pergunta porque você comentou de começar a ter algumas demandas no começo de ilustração de produto e tal. E aí eu imaginei uma coisa bem diferente do que você faz agora. Não sei se era ou não. Mas aí é até por isso que eu emendei nessa pergunta. É, não. Na verdade, as pessoas que me procuraram na época me procuraram por conta do estilo. Então, tipo, o que eu fiz, na verdade, foi não de produto, mas ilustração para um produto, por exemplo. Ou ilustração para um site. Porque eu fiz um projeto e aí a pessoa viu aquele projeto e ela gostou do estilo que tinha ali. E ela queria aquilo no produto dela ou ela queria aquilo no site dela. Então, de certa forma, o estilo meio que guiou esses trabalhos que eu recebi. Entendi. E continua sendo assim? É, eu acho que sim. Acho que sim. E aí, hoje em dia, o seu principal meio de conseguir clientes ainda são redes sociais? Como que é essa relação? É, eu acho que grande parte dos trabalhos que chegam é por causa de rede social. Principalmente o Twitter e o Instagram. Mas também tem o Behance, que é muito bom. Eu recebi muito trabalho por lá também. Que é a rede social de designers, etc. Cretivos. Mas eu já mandei muito portfólio também para a editora. Já mandei portfólio para diretor de arte, essas coisas. E, eventualmente, isso retorna de alguma forma. Mas, assim, acho que grande parte dos trabalhos que eu recebi foi porque uma pessoa me seguiu no Instagram. E ela meio que guardou, ou no Twitter, e guardou o meu nome na biblioteca de artistas que ela tinha. E, eventualmente, ela entrou em contato. Então, acho que agora, por enquanto, para mim, a rede social ainda é muito vitrine, assim. Entendi. E, em relação ao seu trabalho autoral, assim, que você também comercializa, como que você enxerga a diferença entre o trabalho para cliente e um trabalho que você pode ficar livre em relação a tema e qualquer outro elemento que você usa na ilustração? Então, para mim, no geral, os trabalhos que eu recebo, quando eles são para cliente, eles deixam uma brechinha, assim, para eu extrapolar e fazer coisas na minha cabeça, etc. Então, geralmente, tem um espacinho, assim. O trabalho que eu faço para mim, tende a ser um trabalho mais, como é que eu posso dizer, mais subjetivo, eu acho. E, quando eu faço um trabalho para cliente, eu maneiro um pouco nessa subjetividade, porque o trabalho, no geral, precisa comunicar alguma coisa e é a mensagem do cliente, né? Quando eu estou fazendo coisas para mim, talvez a minha arte converse mais comigo um pouco do que com as pessoas. Então, acho que essa é a diferença, porque no trabalho para uma empresa, no trabalho para um produto, etc., tem uma mensagem ali e ela precisa estar clara, né? Certo. Mas, de qualquer jeito, quando você faz um trabalho autoral, algumas vezes você também vende print e participa de feiras e tal, né? Isso, isso. Eu não tenho muito tempo de feira, na verdade. Eu fiz, acho que a CCGP, ano passado, e ela foi a segunda feira que eu fiz e minha primeira CCGP. Então, tenho pouca experiência ainda, mas o trabalho autoral, geralmente, fanart, essas coisas, e isso é o que eu levo para as feiras. Entendi. Em relação ao tempo, como você lida com a sua rotina, se você tem uma rotina bem marcada, ou como é que você faz para balancear também esse espaço do trabalho autoral, do trabalho de cliente, esse trabalho de final de semana e tal? Bom, a rotina, no geral, é geralmente a rotina que a maioria das pessoas fazem, eu acho que quem é freelancer responde e-mail de manhã, trabalha com trabalhos para clientes durante a tarde, assim, e a hora que eu sou mais criativo também é à noite, como eu já ouvi muita gente dizer. E, assim, a hora que eu mais tenho o impeto de fazer coisas para mim é à noite. Então, acaba que meu dia de trabalho começa de manhã, assim, umas nove horas, etc., que é quando eu respondo e-mail, entro em contato, geralmente, durante a tarde eu tenho o horário que eu fico trabalhando, eu fico respondendo e-mail também e fico fazendo as coisas para clientes. E aí, quando é umas sete horas, assim, eu já fiz tudo, já não respondo mais, e-mail já, tenho que ter enviado grande parte das coisas que eu tinha que ter enviado naquele dia. e durante a noite eu faço coisas para mim. No final de semana também eu costumo trabalhar e nem enviar e-mail. Mas, é, tem as emergências, assim, às vezes surge, né, tipo, ah, eu preciso de uma correção agora, não sei o quê, e aí eu tenho que repensar se dá para fazer, etc., e aí eu faço, fora do horário. Mas eu geralmente trabalho nesses horários com trabalho para cliente. Trabalho para mim, eu não tenho horário. Geralmente eu faço à noite porque é o momento que eu estou mais criativo, mas durante o final de semana também faço, enfim. Entendi. A rotina parece que funciona bem para você, então, né, porque você tem bem marcado, assim, durante o dia, os horários para cada objetivo e, pelo que você falou, funciona muito bem. Eu tento me manter dentro desse horário, né, às vezes, eventualmente, a gente acaba saindo porque, às vezes, você manda um e-mail para o cliente de manhã, ele responde só à noite. E aí é uma resposta que precisa ser feita ali naquele momento. Então, sempre isso. Mas eu tento me manter dentro dessas janelas, assim, e tento não extrapolar muito. Até porque eu trabalho em projeto pessoal e aí eu preciso ter o momento para fazer as minhas coisas também. E eu sinto que é muito, que é muito importante eu ter o momento de fazer coisa para mim porque desenho para mim é muito de satisfação própria. Então, é claro que eu me sinto muito satisfeito fazendo trabalho para cliente também, mas eu preciso me expressar e fazer as coisas para mim e acabou. E eu não falo nem que seja, nem que é um desenho finalizado, um desenho completo, etc. Às vezes, só o rascunho, às vezes, só sentar e pensar nesse projeto e como eu vou desenvolver aquilo. Já é, para mim, uma espécie de trabalho para mim, sabe? E isso me mantém funcionando, assim, quando eu penso em coisas para mim, quando eu trabalho em coisas para mim, não necessariamente finalizando um desenho, mas, enfim, imaginando as coisas para mim, assim. Bem legal. Em relação à grana, como que você lida com ter uma reserva de dinheiro ou, às vezes, prazo de pagamento de cliente pode demorar? Também a entrada eventual de grana de venda dos seus prints e tal? A questão de grana, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para orientar, mas o que eu tenho feito, na verdade, é pegar parte de um pagamento e meio que guardar nessa reserva sempre. E trabalho sempre vem e vai, principalmente os primeiros, os trabalhos maiores. Então, desses trabalhos, você consegue tirar uma porcentagem maior e guardar. E, assim, trabalho pequeno também dá para puxar um pouquinho e guardar, etc. Mas, assim, viver como freelancer é saber que uma hora você vai ter que usar essa reserva. Eventualmente, vai faltar trabalho e você vai ter que cobrir gastos. Eu já tive que cobrir gastos da minha família, já tive que cobrir meus próprios gastos e coisa com material, etc. Então, você tem que guardar alguma coisa. Para alguns é mais difícil, porque, às vezes, você vai ter que usar essa reserva para sobreviver com todo o tempo. E essa é uma realidade, mas para algumas outras pessoas, não. Então, quando você tem trabalho sempre, trabalho grande, você guarda uma reserva tão grande assim que você vai estar sempre tranquilo. Mas eu sei isso. Você tira um pouquinho, 10%, 15%, 5% da grana e vai guardando e aí você vai sempre ficar tranquilo. Para mim, isso funcionou por um tempo. Eventualmente, eu tive gastos muito grandes, eu tive que usar minha reserva. Então, eu estou meio que engatinhando de novo, assim, para ficar tranquilo e ter uma grana guardada. E a venda do seu material, das suas ilustrações pessoais, de fanart e tal, dá um auxílio enquanto você está sem esses trabalhos para clientes maiores? Ah, então, isso é muito bom, porque quando você faz muita feira, você sempre... As feiras são legais, tipo, os ZZP são legais, você guarda uma grana boa, assim. E essa grana meio que dá um up, assim, na sua reserva. Então, você fica tranquilo. Para mim, funcionou muito o ZZP e funcionou muito ter uma loja, assim, separada. Loja de print, loja de pin, de vizinha, etc. Só que a loja dá um pouquinho mais de trabalho e a grana não é tão grande como, por exemplo, para mim, pelo menos, como uma feira que é um momento de venda intenso, assim, é muito bom. Mas é ótimo, tipo, investir em loja, investir nas feiras. O Patreon também é muito legal, porque a galera que está muito investida no seu trabalho pode te dar o apoio ali na hora, etc. É uma forma de apoiar o artista diretamente, assim. É legal. Ah, não sabia. Você tem um Patreon, então? Eu tenho um Patreon. Está engatinhando ainda, porque, enfim, o Patreon eu acho que é uma coisa muito de escadinha, assim, sabe? Você vai meio que construindo a confiança das pessoas e mostrando serviço, etc. E aquela coisa é um pagamento por mês, então você tem que mostrar serviço durante o mês e garantir a confiança das pessoas no próximo. E além de divulgar, além de fazer, enfim, é uma coisa que demora um pouquinho mais. Mas é interessante também, porque, para mim, pelo menos, eu sempre tenho muito material que eu não me sinto confortável, às vezes, em postar em rede social, etc. Por que está incompleto? Porque é uma ideia, um protótipo, ainda nada definido. E é legal ter um grupo de pessoas que está ali sempre apoiando você e aquelas pessoas que estão apoiando diretamente e você meio que mostrar para elas e pedir opinião, mostrar para elas e falar assim Olha, gente, isso aqui vai ser desenvolvido. Então, eu queria compartilhar com vocês o que é que vocês acham. É legal ter um grupo menor, assim, de pessoas. E você sabe que são pessoas que gostam muito do seu trabalho e confiam muito no seu trabalho. Isso cria uma relação muito bacana, assim. Então, acho que o Patreon tem muitos pontos positivos. O Patreon, o Benfeitoria, acho que o Benfeitoria tem o Catarse também, Recompensas, uma coisa assim. Que é uma galera que apoia você e você meio que tem esse acompanhamento mais próximo, assim. Isso é muito legal. Cara, bem legal. Eu não tinha conversado com ninguém que usa esse sistema, assim. Então, é bem legal saber também dessa relação. É, muito legal. E você costuma trocar ideia também com outras pessoas da área? Tem esse contato? Ou é mais com o pessoal que não necessariamente é ilustrador, mas que admira o seu trabalho? Ali apoia? Então, quando eu... Porque, na verdade, eu não sou de São Paulo. Estou em São Paulo agora e eu morava em Belém. Então, quando eu estava em Belém, eu tinha pouquíssimo contato com pessoas da área. Até porque eu venho de outro... Eu não venho de nenhuma faculdade de design, etc. Então, eu nunca tive um networking com essa galera lá da minha região muito forte, na verdade. Agora, eu estou em São Paulo e agora eu tenho mais contato com essas pessoas. Então, o meu contato com as pessoas da área do desenho se intensificou mais agora e agora eu consigo ter mais conversas, etc. Sobre produção, sobre trabalho, sobre projeto, etc. Isso é legal. Ah, bem legal esse relacionamento, cara. E aí, para o futuro, você imagina, você tem algum plano, assim, para a sua carreira como ilustrador e até, talvez, envolvendo também a questão da fisioterapia que a gente comentou antes? Ah, então, por enquanto eu sou ilustrador, mas eu tenho muito projeto pessoal que envolve storytelling, livro, quadrinho, etc. Então, o meu plano, por enquanto, é trabalhar como ilustrador, etc. Mas o que eu realmente tenho interesse é fazer minhas produções próprias e fazer meus livros, etc. E eu estou trabalhando nisso agora, espero no final do ano eu ter pronto. E na Físio, por enquanto, eu não tenho planos. Na verdade, meus planos para Físio são todos adiados. Eu preciso pegar todas essas ideias que eu tenho e colocá-las no papel para ficar satisfeito com o meu desenho, etc. E lá na frente, considerar trabalhar em outra área. Mas, por enquanto, eu tenho trabalhado só nas minhas produções. Ah, livro, ilustrado, quadrinhos que eu estou planejando, etc. E são coisas que estão meio que na minha cabeça há muito tempo e eu preciso botar para fora, sabe? E eu preciso escrever, produzir, etc. Para eu ficar tranquilo, assim. Entendi. Então, o meu plano, por enquanto, é colocar essas coisas no mundo. Preciso colocar essas ideias no mundo para elas me deixarem em paz, assim. É, acho que pelo que você contou da sua história, assim, esse impulso sempre esteve lá, né? É, é muito engraçado. Porque quando eu fazia ensino médio, eu cogitei muito fazer design. Só que, assim, eu sempre fui muito apaixonado por biologia e coisas relacionadas à saúde, etc. E aí eu tinha algumas profissões para seguir e tinha a área criativa, né? Quando eu pensava em faculdade, eu pensei, ah, tem que estudar, tem que fazer isso e aquilo. E eu pensei que eu ia ser muito restrito, assim, na faculdade, sabe? De fazer trabalhos que envolvem desenho. Fazer isso, sei lá, usar régua, etc. E eu pensei, não, eu vou manter meu desenho, meu trabalho, as coisas que eu gosto de fazer, como hobby. E vou fazer a faculdade de uma coisa que eu gosto, efetivamente, de estudar, de ir atrás, descobrir, etc. E isso foi muito legal, porque eu entrei numa área da saúde que eu acho muito bonita. E estudei muito e aprendi muito sobre. E eu continuei desenhando por fora. Só que chegou num momento que eu teria que escolher, como eu já falei, trabalhar em um lugar mais sério. E eu também cheguei num momento que eu queria fazer as minhas coisas do lado de desenho. Então, foi meio que um caminho que eu tive que escolher ali. E eu escolhi o do desenho. Porque são coisas que não me deixam em paz, assim. Eu deito na cama e eu penso, putz, mas tem essa história que eu tenho que fazer. Ou, putz, tem essa pintura que eu pensei que ilustra exatamente o que eu achei pra essa história. E são coisas, assim, que do momento que eu falar, não vou fazer, ninguém vai fazer. Então, isso me deixa muito inquieto, sabe? Se eu não colocar isso no mundo, ninguém vai colocar no mundo, sabe? E como é que eu vou deitar todo dia na cama sabendo que eu poderia estar fazendo aquilo e não tô, sabe? Isso me incomoda muito, assim. Me incomodou muito na época. E aí, resolvi colocar de lado, assim, a fície um pouquinho. Deixei meu diploma guardadinho. E aí, eventualmente, se eu tiver vontade, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, não sei. Eu vou lá e retomo. Cara, muito legal. E aí, eu fiquei curioso, como que foi a questão de mudar pra São Paulo? Que você estudou mesmo em Belém, né? Isso. Como que foi mudar pra cá e começar a financiar a sua vida com a grana da ilustração? Como que foi em relação com a família e tal? Ah, então, na verdade, eu não me mudou definitivamente pra cá ainda. Eu tô mais... Eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho muitos amigos da área da criação e etc. E eu tô meio que engatinhando e tentando me manter aqui, procurando trabalho, etc. Mas o que é interessante é porque eu tô próximo de pessoas criativas que eu admiro tanto, que isso me dá um gás pra trabalhar muito maior do que estar sozinho. Eu acho que uma das coisas importantes quando você trabalha com desenho, com ilustração, com coisas que requerem que você pense, 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 é que você esteja num ambiente que propicie isso, sabe? É meio que você pegar uma plantinha e botar ela ali no meio da floresta onde você sabe que vai ter nutriente vindo de toda parte. E eu acho que estar nesse ambiente é muito importante agora pra mim pra desenvolver vínculo com outras pessoas, desenvolver projetos com outras pessoas, desenvolver... É meio que... Tem uma metáfora muito legal da jardinagem, que é que você quer que uma plantinha cresça mais, você troca ela de vaso pra um vaso maior, pra ela ter mais espaço pra raízes crescerem, né? Existe um momento que você cresce até um certo ponto no lugar que você tá e você precisa mover pra um outro lugar pra crescer mais. E eu acho que acaba sendo isso que aconteceu agora. Eu acho que eu precisava mudar os ares pra um lugar onde eu esteja rodeado dessas outras pessoas incríveis que eu admiro muito e que tá funcionando, tá me ajudando a produzir mais e produzir as minhas coisas e me sentir mais esperto e mais animado pra fazer, etc. Bem legal a metáfora. E em relação à sua família, foi de boa, assim, essa decisão? Ou até amigos e outras pessoas que... Não sei se teve alguém que olhou pra essa mudança diária e meio que torceu o nariz. Ah, então... Meus amigos todos entenderam bem, bastante, sim. Todo mundo sabe, sempre soube que eu desenhava muito. Eu sempre fui o artista da faculdade. Quando eu estava estudando, tinha o centro acadêmico, eu ficava com a área de criação visual do centro acadêmico, por exemplo. Então todo mundo aqui meio que me enxergava como o cara que desenha. Igual no ensino médio. Então não foi surpresa pra ninguém que eu não faria, não continuaria trabalhando naquela profissão. Mas talvez foi surpresa eu ter vindo pra São Paulo, assim. Minha família é de boa. Eu não sei se internamente, na cabeça de meus pais, eles acham que eu sou completamente louco, mas eles todos me apoiam bastante. Meu pai e minha mãe nunca falaram pra eu não fazer nada, ou tipo, ah, me proibiram de fazer coisas, não. Meus pais são muito tranquilos com os rumos que a gente quer dar pra nossa vida, assim. Teve um pouquinho de insegurança, e eu acho que às vezes tem também ainda. Porque, enfim, são pais, eles querem o nosso bem, etc. E assim, freelancer não é uma coisa que o pai deseja pro filho, não. Ah, meu filho vai ser freelancer quando crescer. Mas eles entendem que a minha vida é a minha vida, e que eu tenho que correr atrás, etc. Eu acho que, apesar de ter as desconfianças e medos e tudo, eles confiam bastante. Pelo menos os meus confiam bastante, assim, que eventualmente alguma coisa vai dar certo. Então, enfim, eu acho que é um exercício de fé da parte deles também. Ah, muito legal que teve essa relação harmoniosa, assim, essa confiança. É. Eu acho que eu tenho mais medo do meu futuro do que eles têm, na verdade. Porque eu acho, às vezes, acho que meus pais são meio, assim, meio loucos, de confiar em mim, fazer umas coisas assim. Mas é isso. Legal. E, cara, tem alguma história específica que foi marcante, assim, na sua trajetória? Alguma coisa da vida de Freela que foi muito interessante, você gostaria de contar? Então, pensando aqui, acho que ainda não tive nenhuma história incrível, assim. Acho que as minhas histórias, no geral, são bem tranquilas. Eu nunca... Não, ainda não tenho. Acho que a coisa mais louca que eu fiz, sendo Freela, foi ter vindo para São Paulo agora, do nada, assim. Então, acho que as maiores aventuras ainda vão acontecer. Ainda não tive. Então, cara, para encerrar, queria te perguntar se você pudesse dar uma ou várias dicas para você mesmo, no passado, sobre ser autônomo, freelancer, quais seriam? Eu não acredito muito em isso interferir no passado, mas... para mudar o presente, mudar o futuro, mas... Eu acho que eu pudesse voltar, assim, falar alguma coisa para mim mais cedo, talvez há dois anos atrás, três anos atrás. Eu era uma pessoa muito diferente. Há dois, três anos atrás, eu achei que eu ia estar trabalhando no hospital, das sete às sete, fazendo as minhas coisas, etc. Então, talvez eu ficaria um pouco chocado em saber que agora eu sou freelancer, estou em São Paulo. Mas, se eu fosse falar alguma coisa para mim, eu diria para eu não estressar muito no dia a dia sobre as coisas que vão acontecer. Eu acho muito que as coisas na vida vão acontecendo porque elas têm que acontecer, só que elas vão devagarinho, assim, sabe? Então, muitas das vezes eu me bloqueei muito de estar produzindo, de estar fazendo o meu trabalho, para mim mesmo ou para outras pessoas, porque eu estava muito ansioso pensando no meu futuro, assim. Eu acho que foi um desperdício de energia muito grande, assim, sabe? Ficar muito tempo completamente travado porque tinha medo disso e daquilo, tinha medo de tal coisa não dar certo, tinha... Enfim. A ansiedade meio que trava a gente, né? Meio que impede a gente de produzir, impede a gente de viver direitinho. Então, acho que se eu pudesse voltar e falar alguma coisa, eu diria, sei lá, relaxe. Vai dar tudo certo, as suas coisas não podem dar tudo certo ao mesmo tempo e elas vão acontecendo aos pouquinhos. Acho que eu diria isso. Muito legal, cara. Eu te agradeço muito por ter compartilhado sua história e suas opiniões. Valeu mesmo. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui sobre o meu trabalho no podcast e pelo espaço que você está cedendo para os artistas. A gente se fala então, Helder. Obrigadão, cara. Abraços. 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 A CIDADE NO BRASIL